A Luísa Sonza está cansada do rumo que sua vida tem tomado nos últimos tempos. Ela disse que quando acha que vai ficar tudo bem, acontece algo e ela fica mal novamente. Nas duas últimas semanas, Luísa terminou seu relacionamento com Vitão. E coincidentemente, o Whindersson Nunes também terminou seu noivado com Maria Lina. Essa coincidência tem feito os fãs do ex-casal sugerirem que os dois podem voltar. E esse pode ser o motivo da irritação de Luísa, que já não sabe mais o que fazer para manter sua vida pessoal afastada dos holofotes. Ela tweetou. Gente, eu tô tão cansada. Quando eu acho que minha vida vai ficar de boa finalmente, algo acontece e fico mal de novo. Ainda bem que eu tenho vocês. Espero tê-los pelo resto da vida. Acho que meu propósito de vida é só eu e vocês mesmo. Enquanto isso... O Felipe Neto reclamou mais uma vez dos ataques que recebe em suas redes sociais. Depois dele ter contado que se curou da Covid-19, Felipe mostrou em suas redes sociais que um usuário mandou uma mensagem dizendo... Pena que não morreu. Em seguida, Felipe ironizou o fato desse mesmo homem ter escrito Only Jesus em sua bio do Instagram. Felipe Neto tweetou. Quase nunca falha. Jesus é top. Da quem não entende que ele defendia amor sobre todas as coisas. Eu uso o episódio dele virando as mesas dos vendedores no templo para justificar todo tipo de violência e babaquice. E também a notícia... Os youtubers Nilce e Leon fizeram um vídeo falando sobre os últimos acontecimentos no Afeganistão depois que as tropas americanas deixaram o país. Mas os dois receberam críticas afirmando que eles não teriam conhecimento para falar sobre o assunto. Um usuário postou esse tweet. Entenda assuntos com um casal de feios que só jogam videogame. Os youtubers foram defendidos pelo público e a seguinte publicação viralizou. Nilce, formada em jornalismo. Leon, formada em relações internacionais. Twitteiro, feio e... Então é isso galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima! Tchau, 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 tchau.